Eu não vou fazer a introdução não, eu só vou jogar Eu não sei fazer a introdução, vai lá Nossa Vai lá, a senhora Sally fez Oi gente, oi gente Aqui, a gente tá jogando o meu jogo Cala a boca e lê Foi como da última vez Mas dessa vez, começou no hospital Eita porra Eita porra Eu não ouço Não é pra você ouvir, caralho É pra eu ouvir, caralho Tipo, dá um som bem macabro Eu esqueci o botão de interagem Ah tá, é o F Olá Olá Está tudo bem, Sal, tudo vai ficar bem agora Venha ver Quem é? Do que você tá falando? Onde eu estou? Não precisa, é tudo Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Por que eu estou enfaixado? Não se preocupe com isso, só vim me encontrar Que estranho Que estranho Parece meu pai Não, é... O pai dele é trap, gente Foi Eu não sabia que era o pai dele Desculpa Me desculpa Eita O que é isso? Nada Parece que tem algo ali Mas está muito escuro Tire esse barulho De celular Seu demônio É que eu estou te ouvindo pelo meu celular É só tirar o vibrador e deixar não silencioso Vibrador Tem que ter barulho Tem que ter barulho Hum Nossa senhora Tô com a cara toda ferrada Toda distraçada Toda fodida Tem uma chave aqui Olha esse olho lindo Uma chave Ela não vai levantar Não é o que? Tá Inventário é o que? O F é te elogi Abra a porta Mano, que macabro, velho Não quero jogar mais isso, não Desisto Tchau Não quero jogar mais isso, não Abre Ih, rapaz Ih 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 Ah, B, sim Ah, velho Eu não acredito que Ah Vocês só podem cantar no B e C T C C É P? É O? Então B e C A Será que não é do inglês, não? Ou não tem diferença? Vai no N Não tem diferença Ah Tomar no cu Olha a desmonetização Que desmonetização? Tá Foi C A Só que é uma palavra que tem que fazer? A A C A B Eita 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 Meu Deus do céu Tem gente aqui? Oi 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 gente Fala comigo Oi pessoas Tem um cachorro aqui Tem um cachorro aqui Quem é um bom cãozinho? Quem é um bom garoto? Onde quem é um bom garoto? Eu enterrei viva, garoto Você que me diga Ah Sai daqui Vai ver com os seus próprios olhos Carai Ai Ai não Não, eu não quero Eu não quero Eu não quero Qual era o nome que tava escrito aí? Aonde? Na lápide? Eu não vi Tem como voltar não? Não Tem que ver as coisas Ou pode sair fazendo direitos Pilhas E? Qual o número? Eu não sei Tenta colocar qualquer número Hum? Tenta colocar qualquer número, ué Explodiu Olha, eu não tenho nada a ver com isso aí não, viu? Eita Oi Pai Você não é meu filho Meu filho não é um assassino Que? A culpa disso é tua É tua? É tua, negão? Quem, senhora? A culpa de quem, meu deus? Eu to com medo É tua, você não entendeu? Mas o que que eu fiz? Mãe Você tá? Você tá? Olha o jeito que você... Tô indo aos pais Tá incrível Eu fui aí que eu acordei Não mexe muito celular, não Não mexe muito celular, não Qual deles? Bem-vindo ao meu co... O segundo Aquele do apartamento Eu e meu pai tínhamos acabado de nos mudar Tive a sensação... Tive uma sensação estranha daquele lugar logo de cara Episódio 1 Vizinhos estranhos Mariana é o narrador Mariana é o narrador E é... Oi... Esse vai ser o nosso novo começo Podemos finalmente esquecer o que aconteceu em New Jersey Por que não vai explorar o prédio e fazer alguns amigos enquanto eu termino de arrumar aqui? Não só, pai O pai dele é o Barba Azul Só algumas coisas que meu pai trouxe da loja, nada importante Isso ali, ele tá jogando com o meu crush Meu pai ainda tem problemas pra dormir, depois que Depois que o que, menino? O que que tu fez, menino? O que que tu tava vendo ele no banheiro que ele falou isso? É... A privada, eu acho Tinha duas coisas ali, uma em cima da outra É o desentupidor Remédios pra dormir Ah tá, ai que desentupidor, bota-fuck marido Tá, desentupidor Sair, eu não quero sair agora, eu quero explorar Meu Deus, Violeta Gizmo Parece que a gente se sente em casa, Gizmo Deve ser bom A Violeta é o nome da minha gata, só fez piada Porque não entendeu Oi, Azul Meu pai Eu estava procurando isso Videogame O que? 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 Ah, boy Olha aí, pai E aí, carinha Desistiu, decidiu descansar um pouco? Não é uma ideia, já estamos empacotando há um bom tempo Talvez eu faça uma pausa O que é esse lugar? Pode não ser tão boa quanto a nossa antiga casa Mas vamos fazer dar certo Enquanto tivermos um ao outro Acho que conseguiríamos ter um bom lar aqui Tenho saudade de Nova Jersey Eu sei que sim, amigão Desculpa A escola começa em algumas semanas E aí você vai poder fazer vários novos amigos E aí a gente coloca uma edição por cima com eu falando Com uma voz tipo assim Jorge Não, não, não É, acho que sim Eu sei que sim Qualquer um teria sorte em ter um amigo E te ter como amigo só Obrigado Obrigado, pai Obrigado, pai Pai, eu vou virar um peixe que mata os outros Tenho saudades da mãe Sim Eu também, parceiro Eu também Até É Então a gente não se meter em encrenca Você não consegue passar através dele? Não Ele é uma parede, então? Ele é uma parede É um obstáculo no meu caminho Tá, o que que tem aqui? Oi, polícia Olá Por que essa parada aí? Estou protegendo Estou protegendo pessoas estranhas e intrometidas Como você de verem o que não deviam Agora some Não sou pago pra ser babá Quem é você? Eu sou, sou, eu sou só fodendo fada madrinha, não, tá vendo? Eu sou um agente da lei, então é bom que me respeite, seu pirralho Ah, moleque, que desgraçado Coisas de polícia, garoto Por que não vota pros seus pais? Quem dera O que disse espertário? O que disse machista? Nada Foi o que eu pensei Moleque esquisito, idiotas, resmungo, resmungo, resmungo Vai a merda Vai a merda Vai a merda, seu filho da puta Não tem ninguém em casa Dá pra traçar aqui? Não, não dá Tá bom Vamos descer, então Vamos descer no elevador Já que o policial é um babá Eita Segundo andar Não tem ninguém Não tem ninguém em casa Charlie? Sim, quem tá aí? Olá, sou novo aqui Só queria me apresentar às vizinhas Ok, entre Eu posso criar um homem Sabia Ah tá, a voz dele é bem assim então Oi, meu nome é Sal Acabei de me mudar pra prédio com meu pai O que diabos? O que diabos há em sua cara, criança? Ah, eu sei Jovens, adolescentes, nova geração de liberdade de expressão Eu já fui jovem, sei como funciona Contanto que não estás envolvido com gangues ou coisa parecida Não faz parte de uma gangue, faz? Não, não Nada disso Maravilhoso Eu sou o Charlie Não mexa nas minhas coisas e não teremos problemas Sou um colecionador, sabe? De várias coisas Ah, caraca Essas coisas são minha família Se mexer com minha coleção, está mexendo com minha família Entendido? Sim, senhor Sem problemas Não vou causar problemas Bom saber Aquele momento que você olha assim Ainda bem que o Marcos tem a voz do Sully Senão ele tá ali com a dor de garganta e infernal É, gente, eu tô com dor de garganta Tá, deixa que eu faço isso desgraçado Contempla a magnitude da minha coleção completa de... Eu não sei falar em inglês Grater Bones Coleção completa é uma rara conquista Pode admirar o quanto quiser, mas nem pense em tocar O que são Glater Pones? Ele é um momento que dá um zoom Tipo, como eu assisto e não sabe, véi? Meu Deus, criança Você nunca assistiu Marilopony? Tá, peraí É... My Glitters Eu não sei ler em inglês Glitter Pones Arco-íris espetacular é só a melhor série da televisão já produzida Tem drama, ação, romance, comédia, tudo que você pode querer É, Marilopony E os pôneis É o Caio Ah, os pôneis Nem me fale Hum, é isso Hum, não devo ter visto Vou procurar quando estiver assistindo a TV Vai mesmo, confia em mim Não vai se arrepender Não vai se arrepender Obrigado.